Mais uma música linda, vamos lá Gosta de pipoca Vamos lá tentar Eu amo mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Tomamos! Vem a nossa é comigo Vem a um gato a comigo Para ir em Portugal Aqui é um mês e tal Mais uma vez Estou disponível para cantar Seja onde for Com esta voz que eu tenho Deus me livre Ah mas não quero Nem te ouvir nem te olhar Por isso Deus me livre Não tenho medo de voltar Me faz sofrer demais Mas te olhando Fico louco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Vamos lá gole! Te amo mas vivo a fugir Desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não quero voltar Deus me livre Te amar Mas eu Te amo Mas não quero Nem te ouvir nem te ouvir Nem te ouvir Por isso Deus me livre Nem te ouvir Por isso Deus morri-me de encarar Com você de novo Mais uma vez Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vojo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Sem te olhar Melhor continuar como estamos Não quero voltar Desmolir de te amar Mas eu te amo Não dá pra mais refugir Te amo mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vojo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não quero voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Não posso voltar Deus me livre de te amar E agora Diz Mas eu te amo Beijo Obrigado para todos Mais uma vez Mário Carmo